Mais um vídeo da semifinal do Campeonato Brackmann de CSGO. Hoje, Matheus Kwasnirá enfrentar João, o menino que tem 3.484 horas de CSGO jogadas. Mas isso não importa, porque hoje tudo pode acontecer. Então fiquem ligados em mais um vídeo do Campeonato Brackmann de CSGO. Começando, começando o início de partida, tá ligado? Daquele jeito, molecada. E agora, quem que vai ser? Quem que vai ser? Perdi feio? João, né, galera? Pô, eu sei que... Confie em você mesmo, confie em você. O Portuga tá apertando meu mouse aqui. Não é, Portuga, tá querendo... Você perdeu com o cara, sabe? Sai fora daí, mano. Não, 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 não. Tá atrapalhando o seu irmão, Portuga. Perdi pro Michael, eu tô aqui, ó. Olha aí, ó. Nós três aqui. Olha lá, já tomou dois tecos. É porque o Portuga ainda atrapalhou... Não, e o segundo? Duas vezes? Mas e o terceiro? O que vai acontecer agora, ali de coxinha? Não é, Matheus. Confie em você, mano. Vamos ver o Felipe no Bijão, que eu não ganhei o Felipe agora. Pronto. Bola de Demolição. Ai, 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 ai. Tá quente, gente. Tá quente. Tá quente. Vai, Matheus. Ô, como é que fala? Jome! Tá vendo, né? Tá do lado do João. Mano, os dois nem um pisca. Olha no olho dos dois, ninguém pisa. É, tá ligado que na Steam marca o tempo de hora que o cara jogou. É mesmo, dava pra ver, né? O do João tem 250 mil horas. 50 mil? Só mil? Mil horas? Mil horas. Londrina. Eu tô muito bom. Mil horas. Nossa, tô errando muito tiro. Tem alguém aqui que... Meu Deus, tá com certeza. Sou eu, tô com fodeu do chubaco. Jesus! Nossa! Nossa! Eu tô juro. Nossa senhora. Eu tô sentindo isso desde o primeiro jogo. Vai buscar, vai buscar. Não tô joando, não. Tá fedendo muito aqui. Jesus, você não deu uma banho, amigo? Eu não tô entendendo, João. O João tá engateando. O Matheus tá rodando em volta de uma caixa. Aí, você errei, velho. Ó o Matheus. O Matheus. O Matheus. Que tiro na cabelo, mano. Vem cá. Não, você tira a camisa logo. Tira a camisa logo. Não, tô louco. Poluiu o negócio? Isso, vai. Taca mais, Danilo. Tá pouco. O que isso vai? Pô, eu tenho problema com o cheiro disso. É o contra o vaco do João. Aí, o Luffer tá pisando, ó. Vai morrer, gente. Meu Deus. Não é essa do João, não. É da família Lima ou outra ali. Pô, vai matar, Edu. Como é que tá morrendo aqui, mano? Obrigado, amigo. Aí, eu sou ruim, não adianta. Hã? O que é isso? O D, eu vou chamar o ex do Luffer. O ex! Izaf! Tracaz! Aí, que eu... Ah, meu, meu! Nossa, como eu consegui beijar aqui? Ô, peraí, vou ter treta. Treta, treta. Ih, jamais dá. Fiquei com estaluninha, Matheus. Oi, tu vai matar o moleque. Ele tá quase morrendo aqui. Matheus, o que tá acontecendo, Matheus? Eu sou ruim, é isso? Matheus, você começa aí. Descansando. Ele tá vindo no celular. Ela acerta uma bala, velho. Joãozinho. Oi. Como que tá, João? O negócio aí? 17 a 5 pra mim. Você vai pra cara do João, você fala. Ele é muito bom. Só na canela, hein? Eu achava que o Matheus era mó bom, mano. O Matheus é, mas perto do João, ele não é igual eu. Ai! Morreu. Aleluia, né? Até que fim. Agora é Deus. Pega uma arminha de choque. É com a semifinal? Eita. Pô, o negócio tá ficando louco aqui, gente. Tá ficando estranho, hein? É igual difusor, né? Ô, Matheus, você quer que o Matizão pra você, cara? Matheus morre até virando mortal. Mano, tá complicado esse negócio aí. Nossa, essa situação tá feia. Tá. 20 a 2. Como é que tá? Aeee, Matheus! Deixa eu jogar pra vocês, João. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar um pouquinho. Calma aí. Deixa eu jogar um pouquinho. Atira pra ele, Daniel. Eu quero jogar de arma, não sei jogar de arma. Vou jogar assim. Não sei entrar, né, besta? E agora, Matheus? Tá contra eu, moleque. Ele largou, falou que você é ruim. Vai virar, vai virar. Boa, vira, 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 vira. Isso, Edu, aí, ó. Faz o John, Matheus. Faz o John, Matheus. Ah, Matheus, pô! Provoca o John. Vai, Matheus, provoca ele. Vai, Matheus. Provoca, provoca. Eu sei como provocar o John. O John, vai ficar que nem uma lesma aí agora? O John é engraçado, mano. Ele é ansioso. Olha lá, Matheus, ele queria falar não, mas ele tá no seu quintal, Matheus. Aí ele nervoso. O que? As reações dele é a mesma. Não, é tudo igual. A arma dele atira sozinho. Ele atira voando, mano. O John tem hack de voar. O John tem o Matheus. Vai! O Louco, hein, Guazinho? Esse aí foi, tipo, lendário, hein. Só foi falar bem, hein. O Couto aqui tá pensando em Nutella. Eu tô pensando em comida, que eu tô com fome. Fizado, fizado. Vai. Vai. Merece. É da tijoa se ganhar, né? Não! Não, vai andar. Se ganhar, vai andar tijoa. O John quer ir num trem de grau. Mas você tá perdendo, gente. Começa a perder. Corro. Segurando a sua cintura, hein, Mike. Segurando a sua cintura. Nossa, Matheus. Ele é muito... Não dá, não dá, não dá, sério. Ele vai na menina, mano. O Louco, o Matheus chamou na arma agora. Boa, Matheus Paz. Que diria, ladrão. Vai, Matheus. O Matheus empatou o quê? Virou um negócio. Empatou? Empatou? É o quê? O Edu tá precisando motivar o Matheus aqui também um pouco. Matheus, eu vou te motivar, Matheus. Vai lá, vem Edu. Vamos trocar de lado. Abre. Abre. Matheus, motivação total para você aqui agora. Eu estou aqui fazendo as coisas interessantes para a sua vida. Eu quero que você confie no seu taco. Eu quero que você confie no seu cabelo. Eu quero que eu se mate. Isso mesmo, Matheus. Vai lá, Matheus. Eu confio em você, Matheus. Matheus. Eu confio em você. Matheus. Matheus, se esconde, mano. Você tá ganhando, cara. Continua com o pastor, vai. Eu acho, Matheus, que você devia fazer uma coisa muito importante aqui nesse dia hoje. Matheus do céu. Eu acredito no poder que está dentro de você, Matheus. Paul Alguer. Tá bom, então. Eu acredito. Eu vou morrer, então. Tá no hype. Ô, João, se você morrer agora, o Edu te paga um sorvete. Ô, louco. O que você tá falando, meu amigo? Tá melhor, obrigado. De nada. Você quer ganhar coisa, né, Danilo? Eu não. Fala aí, João. O Danilo quer dividir o prêmio aqui, ó. Opa. Vai. Levante as mãos, por favor. Eu também. Coloque aqui. Você tá sentindo? Você tá sentindo? Que recifo. O cabelo de arrepiado? Tô. Então, mas não é isso que eu ia falar. O poder daqui dentro. Só basta você acreditar, vai. A gente tá te ajudando. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Força no chifre, moleque. Ei, Betton. Matheus, ele tá no parque. Corre. Parquinho. 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 Saiu do parquinho. Saiu do parquinho. Saindo pra um retão. Tá no poço. É ponte agora. Balão. Balão. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai dar terceira. 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 O João estrelou o pescoço, sabe? Bora. E agora ele ficou louco. Edu. Nossa, o Afri é tipo... É verdade. Nossa, o Afri é tipo um carretinho. Satanás, né? O Afri tá falando a mesma calma pra nós dois. Você acha que eu não vou ver? Então? Então aí você vai se encontrar, né, burro? Pô, o Afri foi o cara mais corador aqui, velho. Eu acho que o Afri deve mudar de professor. Deve ser técnico de CS. Porque ele é muito inteligente. Técnico de CS só faz cagada. Só dá a cala errada. Pô, cadê o Matheus? Eu dei a cala se não foi lá. O cara tá rodeando a bexiga de novo. Matheus, tem dois minutos ainda. Matheus, dá pra você ganhar ainda, Matheus. Vai, Matheus. Nem cagotou, né? Vai dar 30 agora. Vai, vai dar PT. Vai dar fogo. Vai dar. Bexiga. Que bexiga, hein? Pô, meu Deus. O João tá com medo, mano. Hum, meu Deus do céu. Ai, pô, ele sabe aonde que vai, mano. Pô, ele é ligeiro. Ele esperou com a mira. Ele é ligeiro. O João sabe jogar esse negócio, mano. Pô, o Matheus com o contorno de cada vez. Vai, Matheus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá doendo aí? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vagaboxa. Ela achou. Nossa, mano. Que largo, viado. Quanto devia você empatar. Vocês jogaram muito bem, gente. Sério mesmo. É, você tava torcendo contra mim, seu pilantra. Mas eu achei que ia ser pior. Tá até bom. Não, foi bom. Foi bem. Parabéns. Foi bom. Foi melhor. Você quase empatou com o João. Tá bom, tá bom. E aí, Maicon? Uma coisa que eu falo. Vou tentar, né? Maicon, tá ferrado. Eu sei. E aí, Joãozinho? Seja humilde. Chama ele, chama ele. Pode chamar. Fala, vem, Maicon. Vem, ô Ninja da Folha. Pode vir. Me chamou, hein? Eu acho que ele vai soltar o minuto dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.